Salve, salve galera, é o seguinte, a gente vai ver nesse vídeo aqui, famosos que perderam tudo Provavelmente aqueles famosão, sabe aquelas pessoas que ficam muito famosas, não sabem o que fazer com o dinheiro E aí quando vai ver, perdeu tudo, já era, ficou pobre, basicamente isso aqui, provavelmente vai ter um monte de famosos aqui Que a gente nem vai lembrar que existe, tá ligado, um monte de famosos aqui que a gente não vai lembrar Tipo, caramba, é mesmo esse cara aí, eu lembro dele que ele era famosão, caraca, agora ele tá pobre, tá ligado Provavelmente vai ser uns casos assim, não é morro? Vamos lá, é do Almanac X, como sempre, pô, Almanac X é um dos melhores canais que eu tenho no YouTube hoje, né Porque, pô, é conteúdo zaço total, aquele conteúdo pra almoçar assistindo, né Provavelmente vocês devem estar almoçando assistindo isso aqui Eu vou dar play e vou abrir a porta pra gata ali, que ela não gosta desses vídeos, ela fica sempre puta E eu sempre tenho que tirar ela do quarto quando eu vou gravar, calma aí Ganhar muito dinheiro pode trazer tranquilidade e estabilidade Mas dependendo do estilo de vida que o famoso levar, até mesmo milhões podem ser pouco Veja agora celebridades que, apesar de terem feito fortuna, acabaram perdendo tudo Roda a vinheta! Ah, o cara do Drake Josh, né, aquele mano ali, do Drake Josh, né Tem que, a gente vai ter que fazer um esforço pra lembrar os rostos da galera também, né Porque tem a galera, como passou muitos anos, de repente a pessoa já, véi, tá totalmente diferente E aí galera, eu me chamo Ronan Santos e se você não é um famoso que perdeu tudo, já deixa seu like Graças a Deus ainda não sou, não sou famoso Então é isso, bora pro vídeo O Mr. M foi um dos mágicos mais famosos da televisão mundial Incluindo aqui no Brasil, onde ele vivia aparecendo lá O Mr. M, vocês lembram? Super lotados e as turbeiras pelo país sempre foram uma das mais bem sucedidas de todos os tempos Porém o tempo passou e a situação do mágico mascarado está longe de ser das melhores Val Valentino está há vários anos afastado do palco por conta de um câncer terminal na próstata Que o obrigou a buscar por tratamento E como o serviço de saúde é muito caro lá nos estetes, ele gastou toda a grana que juntou Caraca, logo na próstata, mano A próstata não é aquele lá que os médicos vão lá e enfiam o dedão assim no seu bumbum? Não é aquele? É aquele, não é? Tá vendo o que é importante? A dedada? Façam a dedada Ele afirma que não sente vontade de se apresentar porque o seu corpo dói muito Por conta da sua saúde Então meu filho só tem muito dinheiro saindo e nenhum entrando Quando apareceu bem magro e abatido há uns anos atrás Chegou a espantar muitos fãs que fizeram até vaquinhas online para ajudar o artista falido Desde os anos 80, a dupla sertaneja Rick e Renner foi uma das mais famosas até o começo dos anos 2000 Era mesmo Eles são donos de sucessos que se você não conhecer, seus pais com certeza vão lembrar Os dois estão na lista dos cantores que mais venderam um disco no Brasil Tendo acumulado um total de 15 milhões de cópias vendidas Uau! Então dá pra imaginar que eles fizeram um bom pé de meia, não é verdade? Só que as coisas começaram a mudar em 2014 Depois que o Renner bateu em um carro e tentou fugir Quando a polícia chegou, ele se recusou Não, mas olha a cara dele, mano Ele já tava estragado, velho Não é como se aqui começou a dar ruim Ele já tava mal desde antes já Passou a passar pelo teste do bafômetro E acabou sendo levado para a delegacia Tomou na jabiraca radical Um ano depois, ele se envolveu em mais um acidente, mano Mais uma vez embriagado E aí a dupla chegou ao consenso de se separar por um tempo Nessa época, ele ficou com os bens bloqueados e sem receber dinheiro dos shows Já que tava afastado do palco E por isso, o Renner precisou sair do bairro chique de São Paulo Para morar em um apartamento pequeno Vivendo com a ajuda da sua mãe Depois de alguns anos na penúria Ele tentou lançar uma dupla nova chamada Renner e Renan Mas não deu muito certo Dessa forma, o astro ficou pobre Finalmente, em 2018 A dupla original retornou aos palcos E a situação de Renner pareceu melhorar Mas o processo sobre o acidente ainda corre na justiça O Dedé Santana Ah, eles voltaram, beleza Ok É porque eu imaginei que o cara lá que era a dupla dele lá mesmo Não ia dar mínima foda pra ele Ia seguir a vida e falar Ah não, esse maluco eu nem conheço Mas não, humilde, voltou a dupla com ele Ficou conhecido no país inteiro por fundar e fazer parte dos Trapalhões Ao lado do Didi, do Mussum e do Zacarias Eles foram um grupo de sucesso na televisão e nos cinemas por várias décadas E mesmo depois que o quarteto se desfez Continuou fazendo suas aparições E com todos esses anos de carreira Ganhou bastante grana A ponto de manter oito carros na garagem Como ele mesmo afirma Ó Caracas Só que o Dedé não era um cara muito controlado Ele ganhava bem Porém gastava ainda mais E em 2017 Sem estar participando de nenhum programa Ou coisa do tipo Entrou em estado de falência Já que não gerava nenhuma renda Para manter o alto padrão de vida Nem mesmo o plano de saúde Ele conseguia pagar Quem estava bancando Era o seu amigo Didi Caraca, velho Para sobreviver Ele conta com a ajuda de outros amigos De parentes E até mesmo dos próprios fãs Não, mas ele vai voltar também Se não me engano esse maluco Ele vai voltar a fazer bagulho com o Didi Mano, quando você tem amigo Você tem tudo, né? Tipo assim Quando você tem um amigo Amigo mesmo O amigo vai ajudar Uma hora ou outra Ele vai chegar e vai falar Não, chega aqui Você está passando por dificuldade Eu vou aqui te ajudar O problema é você não ter isso Tá ligado? O problema é quando A pessoa faz dinheiro demais E ela começa a virar um babaca Até com os amigos Com a família E aí quando ela está Na fase ruim Ninguém quer ajudar Nem os amigos Porque tomava esculacha do cara Nem a família Tá ligado? Quem curte filme de vampiro A franquia do Blade É uma das mais icônicas do cinema E quem deu vida Ao caçador Foi o americano Wesley Snipes Só aí já dava Pra viver tranquilo Com a grana dos filmes, né? Mas claro Que o ator Curtia dar aquela Ostentada básica De vez em quando Aí o problema Comprando carros E casas caras E não ligava muito Parece que é burro Para investimentos Ou poupança Para piorar Em 2006 Ele foi levado A julgamento Pela corte dos estates Por sonegar imposto Ih Ih Rapaz Ih Ele chegou a ter um veredito Mas o juiz o absorveu Humilde Porém foi só o começo De uma investigação Que acabou condenando Tanto ele Quanto alguns conselheiros Financeiros A três anos De prisão Nossa Ficou preso Ele foi para o Chilindró Por fraude E mais um monte Nossa Caraca Tá parecendo MC Gorila Desse jeito aí Do dinheiro E ocultação De informações fiscais Dessa vez Não teve jeito Ele ficou na prisão Entre 2010 e 2013 Quando foi finalmente liberado E desde então Tenta colocar Sua vida nos trilhos Porém a maioria Da sua fortuna Foi para o ralo Com pagamento De multas E juros De impostos retroativos E gastos Com advogados Para se manter livre Nossa Esses caras Eles começam a ganhar Muito dinheiro Ficam muito famosos Aí você Mano Você cresce o zóio Vai falar que vocês Não fariam isso Tá ganhando dinheiro Pra caramba É famoso pra caramba Vocês não iam dar Uma ostentada Comprar uns carrão Meter uns louco Acho que esses caras Era tanto dinheiro Que eles ganhavam Que eles pensavam Mano Posso gastar o quanto Que eu quiser Que eu nunca vou ficar pobre Meio que tem isso Você acha que é possível Um jogador da NBA Chegar ao ponto De perder tudo Pois o Dennis Rodman Está aqui Para provar que sim O ex-atleta profissional Mas era outro biruto também O Dennis Rodman Era outro biruto também Sendo famoso Pelos seus movimentos De defesa e rebote Estando entre os 10 maiores salários Da NBA Com 9 milhões de dólares Claro que quanto mais grana Entrava Mais caro ficava O seu estilo de vida Que foi mantido Mesmo depois que o jogador Se aposentou em 2006 A lenda do esporte Continuou vivendo por anos Em uma praia de alto padrão Que fica na Califórnia Vive no sonho Foi passando Foi passando E a grana acabando Para você ter uma ideia Em 2020 Sua ex-esposa O denunciou Por falta de pagamento De pensão Durante alguns meses Isso aí Dá uma cadeia Tomando a bagatela De 800 mil dólares Os advogados de Rodman Chegaram a afirmar Que eles estão trabalhando De graça para ele Pois o ex-jogador Se encontra quebrado E com a saúde Bastante debilitada Rapaz O Perivaldo Ou Perida Pitú Pô Esse cara aí é bad A história dele mano O Cuba como era mais conhecido Foi um jogador famoso Do Botafogo E também O cara virou mendigo Lá em Portugal Véi Jogou no Bahia No São Paulo E no Palmeiras Além de ter ido Até para a Coreia do Sul Durante alguns anos Fora tudo isso Ele ainda foi convocado Para atuar na seleção brasileira Durante os anos 80 E fez bonito Ao livrar a gente De levar um gol Na Copa de 82 Apesar do auge Vivido pelo ex-jogador As coisas não deram muito certo Depois que ele se aposentou Perivaldo se transformou Em morador de rua E vive Vendendo roupas E objetos usados Nas ruas de Lisboa Capital de Portugal O craque diz Que já teve tudo Mansão Carros E até um Rolex De ouro maciço Que custava 300 mil reais Porém Por conta Das suas escolhas ruins Acabou perdendo Seu dinheiro Caraca Inclusive contato Com a família No Brasil Infelizmente A extrema pobreza O deixou Com a saúde frágil Em 2017 Ele acabou falecendo De pneumonia Enquanto estava Em situação de rua Bad Bad demais Mas essa mina Eu não lembro não Ah isso ai eu lembro Isso ai eu lembro Caraca mano Eu sempre me perguntei O que aconteceu com essa mina Mano Uma semana atrás Juro pra vocês Que eu tava me perguntando O que aconteceu com essa mina Porque eu lembro desse filme Ela é o cara Que ela é uma mina Só que ela deixa o cabelo curtinho Pra fingir que é um moleque E poder jogar com os moleques Também Sempre me perguntei Mano caramba Cadê aquela menina Aquela menina Ela era uma bonitinha E eu nunca mais vi ela Em nenhum filme Agora acho que eu vou saber o porquê Ela vai imaginar Que a sua situação atual É bem diferente Dos seus anos de glória Depois de ficar conhecida Ela era muito bonita mano Realmente por suas atuações E por ter lançado Um disco musical Sua carreira Ficou de cabeça pra baixo Ih pintou o cabelo de verde É porque tá a birota na cabeça Após alguns momentos ruins Com a polícia Primeiro por dirigir Alcoolizada E depois por posse ilegal De substâncias ilícitas Desde 2013 Seus pais controlam Olha a diferença Sua saúde E vida financeira Já que ela foi dada Como incapaz De administrar Sua própria grana E mesmo estando adulta Vive sob tutela Até hoje Ela chegou a ficar Tão pobre Que nem conseguia Pagar um lugar Para viver mano E por isso Foi morar com seus pais Nossa Vem morar comigo Vem Ele pretende mudar Essa história E entrou com um pedido De revisão da sua tutela Alegando que ela tem plenas condições De finalmente Tocar sua vida sozinha Mano Se eu não me engano A Britney Spears É assim até hoje A Britney Spears Ela não comanda o próprio dinheiro É alguém da família dela Que comanda Se eu não me engano A irmã mais nova dela Que manda no dinheiro dela Eduardo Furlong Sempre vai ser o eterno John Connor O molequinho que aparece nos filmes Dos Terminador do Futuro 2 Que tinha tudo para ser um ator promissor do cinema Acabou não fazendo mais nada marcante Apesar de ter feito uma poupança generosa O jovem tinha uma família conturbada E conseguiu ser emancipado aos 16 anos Mais ou menos nessa época Ele era bonitinho Devia estar vivendo um sonho também Famosinho Cheio na grana 16 anos Você é louco Mas com a ex-namorada Que também era sua gente Talvez por conta de tantos problemas Ele mergulhou no mundo das substâncias ilegais Não conseguiu mais Acabou com a vida do cara Fez seus compromissos E nunca mais foi chamado Para nenhum grande trabalho O ator acabou caindo no esquecimento Fazendo pequenos trampos Aqui e ali E seu dinheiro foi desaparecendo Junto com sua fama Ele mesmo admitiu Que estava completamente quebrado A Pamela Anderson Ficou famosa com a série SOS Malibu Essa mulher era tipo Mano Deixa eu tentar pensar numa mulher Que era ela hoje Mano Não consigo pensar Mas tipo assim Lembra da época Que todo mundo falava da Sei lá Brad Pitt e Angelina Jolie Tá ligado? Ah, o cara mais bonito do mundo É o Brad Pitt A mulher mais bonita do mundo É a Angelina Jolie Tá ligado? Ela foi a Angelina Jolie De uns tempos atrás Tá ligado? Na década de 80, 90 ali Até os anos 2000 Era todo mundo apaixonado Por essa mulher E a partir daí Começou a ganhar rios de dinheiro Fazendo participações em filmes E programas de entrevistas Apesar de sempre estar em evidência Em 2011 As notícias sobre Pamela Envolviam sonegação de impostos Na época Na época O que circulava Era que ela Devia cerca de 500 mil dólares Ao governo americano Mano A última coisa Que você pode fazer É ficar devendo o governo A Popstar Foi atrás Para tentar resolver Se bem que é bom É até bom É até melhor Você devia o governo Do que você devia Sei lá Um agiota O agiota Ele vai te matar O governo Ele vai tirar tudo Que você tem Mas pelo menos Você tem aí Sua vida ainda E descobriu Que tudo foi Mutreta Do seu antigo agente E para resolver A situação Precisou fazer Um acordo Em que pagaria A dívida parcelada Afinal de contas Com juros E correções monetárias O valor Ficou exorbitante E isso Fora os gastos Com advogados Por conta Começa a vender PEC Pamela Começa a vender PEC Que vai dar bom A sua grana Foi acabando Ela teve Que vender Vários imóveis E hoje Não possui Mais a conta Recheada De antigamente Quando ainda Era criança Aaron Carter Virou uma celebridade Juvenil Depois de se lançar Na carreira musical Assim como Seu irmão Que velho Nick Carter Que fez parte Do grupo The Backstreet Boys O moleque Não demorou Para virar um fenômeno E acumulou É tipo um Eminem Né? Alguns milhões De dólares Antes mesmo Dos 18 anos De idade Porém Quando a vida Adulta Chegou Aaron viu Que estava mal Financeiramente Já que seus pais Foram dois Irresponsáveis E gastaram Toda sua grana E ainda Deixaram Um caminhão De dívidas Para ele pagar Só não mereço Isso Enquanto ainda Era adolescente Seu pai E sua mãe Passaram a viver Uma vida luxuosa E torravam Tudo que entrava O garoto Não tinha noção De que eles Bancavam Algo mais caro Do que poderiam pagar O artista Se declarou Falido Ainda Em 2013 E tirou Os pais Do controle Financeiro E aos poucos Tenta voltar A fazer música Caraca Complicado Você tem dois pais Que são dois Sequelados Desse jeito Ai meu filho Está fazendo dinheiro Quer saber Vou gastar tudo Um dos melhores Jogadores De NBA Durante a década De 2000 Foi Allen Iverson Famoso Pelo seu Criador Do crossover Sendo o sexto Que mais fez Sextas Na história Da NBA Com média Impressionante De 26,7 Deu crossover Para cima Do Jordan Apenas isso Puntos Por partida Para muitos Esse cara Foi um dos melhores Jogadores Dos anos 2000 Apesar De ter conseguido Juntar Alguns milhões De dólares Durante sua Trajetória No esporte Ele também Fez algumas Dívidas Bem fúteis Que acabaram Com todo Seu dinheiro Uma delas Foi a incrível Conta De 375 mil Dólares Gastos Em uma joalheria Que não foi paga Até os dias De hoje Meu Deus Esse valor Já está chegando A 860 mil Dólares O que dá Mais de 4 Mano Ele só não quis pagar Ele foi lá Comprou um monte de anel Joia E não quis pagar Isso Foi embora Milhões de reais Além disso Ele já se divorciou E tem dívidas Com pensões De vários filhos Para quitar um pouco Das contas acumuladas A justiça americana Colocou sua mansão De 4,5 milhões De dólares Para leilão O acesso A suas contas Também foi bloqueado Por causa da quantidade De problemas financeiros Hoje ele não tem grana Para comprar Nem um McLunche feliz O cara Tinha um patrimônio De 113 milhões De dólares E mesmo assim Conseguiu a proeza De ficar pobre Esse é o tal Não, é aquilo O cara driblava Todo mundo No basquete Ele deve ter pensado Que ele ia conseguir Dribar a justiça Também Mas infelizmente Os caras São implacáveis A ponte preta Tem entre seus ídolos O Regis Pitbull Que ainda jovem Já foi jogar na Europa E ficou reconhecido Por ser um prodígio O atleta Também já teve passagens Pelo Corinthians E Vasco Além de jogar na Ásia E nos Emirados Árabes Em 2010 Veio a primeira reviravolta Na vida do player Que começou a se envolver Com substâncias ilícitas E acabou gastando Grande parte da poupança No vício Mas ele lutou E conseguiu se livrar Por um tempo Humilde Voltando para os campos Porém infelizmente Não foi uma coisa Que durou muito tempo E ele acabou Se deixando levar Por substâncias Ainda mais pesadas O que fez Ele vender O seu luxuoso Apartamento No Guarujá Por um terço Do valor total O futebolista Foi visto Caraca, mano O que parece Está recebendo esmola De um motorista De ônibus A situação Era tão tensa Que a SPN Fez um documentário Chamado Salvem o craque Salvem do craque E expôs A história do atleta Que aparentemente Começou a receber Tratamento Depois da repercussão Tomara que ele fique bem Né, mano Uma parada Que eu ia falar É o seguinte É... O que que eu ia falar? Ah, calma aí Volta Alguma coisa Que me fez lembrar Da parada Ah, tá Me fez lembrar Do um mano Do Vasco, mano Que jogava no Vasco Não era no Vasco Ou no Botafogo Não lembro, mano Alguém me lembra aí? Deixa nos comentários Se vocês lembram Era um cara, mano Lá do Rio de Janeiro Eu não lembro se ele era Do Rio de Janeiro Ou se ele era um jogador Que jogava nos times do Rio de Janeiro Que ele voltava Tipo, alguém dava uma chance Pra ele no time Aí ele se envolvia com droga Aí afastavam ele Aí vamos dar mais uma chance Vamos tirar ele dessa Aí ele voltava a usar droga Qual que é? Vocês lembram o nome dele? Porque provavelmente é um dos caras Que vai acontecer Vai aparecer nos vídeos desse aqui Muito provavelmente daqui a um tempo Tá ligado? O ator Drake Bell Que ficou muito famoso Depois do seriado infantil Drake Josh Era um dos queridinhos da TV norte-americana Mas conforme os anos foram passando O ex-astro Mirim Acabou se afundando em dívidas milionárias Ixi Maria Em 2017, com 27 anos Drake declarou falência E a única coisa que ele possuiu em seu nome Era uma casa Que mesmo se vendesse Não ia dar para pagar as dívidas Apesar de nunca ter parado de atuar De cantar Seus gastos ultrapassavam a sua renda E ele precisou desembolsar uma bolada Para pagar impostos atrasados Outra coisa que o prejudicou Foi que o ator se envolveu em uma polêmica Com uma jovem de menor E eu não posso nem comentar aqui E para se livrar da cadeia Ele precisou desembolsar muita grana Com os melhores advogados possíveis Aí é complicado, hein, amigão? Aí tu pediu para se ferrar também Hoje, o ex-astro Tá mais sujo que pau de galinheiro E perdeu grande parte da sua fortuna Meu Deus Não, mas é muito mula, véi Mano, véi Em que mundo que o cara Tipo, ele é rico Ele canta Ele atua Mano, ele é o Drake, tá ligado? Do Drake Josh Pô, ele era famosão gigantesco Aí o maluco olha para uma mina assim De, sei lá, 15 anos E fala, cara É você É você que eu quero É isso que eu quero para a minha vida É uma minazinha de 15 anos Eu posso ter a mulher que eu quiser Mas eu quero uma de 15 anos Véi, o cara é muito burro Tem que ser muito mula Tem que ser muito mula, irmão Tem que ser muito mula Eu acho que esses maluco que é muito rico Que acaba ficando pobre É aquele caso de, tipo assim Tá ganhando tanto, tanto, tanto Que pensa, mano Impossível Impossível Eu acabar com esse dinheiro Eu nunca mais vou ficar pobre na minha vida Aí sai gastando que nem um nóia Comprando casa, carro Ficando com mina de menor Aí Tem que se fuder mesmo Tem que se fuder mesmo Não mereceu Deus te deu um Como é que é? Uma benção, tá ligado? Deus te deu um presente Uma benção Toma aqui E você enfiou no cu E você enfiou no cu